Eu penso que quando nós iniciamos o governo realmente que teve um olhar humano para a classe trabalhadora, que foi o governo Lula, muitas expectativas que foram colocadas, elas foram supridas. Em Correios, por exemplo, nós tivemos 22,71% no primeiro acordo pós-governo Lula, e depois disso nós tínhamos grupos dentro da diretoria do sindicato, que era ligado lá com lutas, PSTU, eram maioria na direção do sindicato, que começaram a fazer esse tipo de política destrutiva, não era de crítica construtiva ao governo, era destrutiva. E aí nós entendemos que naquele momento não daria mais para ter uma diretoria coligiada, e fomos para a disputa, ganhamos aquele sindicato, junto com os companheiros do PCdoB, que hoje estão aí dirigindo o Sindicato de São Paulo. E o que acontece? Depois disso, nos anos seguintes, só foram avanços, não tem? A categoria nossa seria muito injusta se tivesse a ousadia de reclamar em relação aos governos do PT. Vamos ser muito honestos entre nós. Foram muitos avanços, não é? Agora, pós-golpe, foi perda atrás de perda, não teve jeito, entendeu? E dá para até entender uma certa crítica que algumas pessoas fazem em relação à falta de atuação naquele momento de alguns dirigentes em relação a esses governos. E estavam com medo também, essa é a grande realidade. Estavam com medo de perder o emprego, mesmo sabendo que era dirigente sindical, entendeu? Estavam com medo de fazer um enfrentamento, de falar algumas verdades porque é processo administrativo. Quantos processos administrativos não respondiam no governo Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Até no governo Lula mesmo, no governo Dilma, entendeu? Mas por quê? Porque você tem que atuar como movimento sindical. Você responde o processo, não é? Se tiver fundamentação, você vai ser punido se não tiver, entendeu? Mas você tem que ter a liberdade de poder se posicionar. Você não pode ter medo daquilo que você está fazendo, entendeu? Porque a sua missão é aquela. Então, houve muitas derrotas durante esse período, não é? Realmente, houve pessoas ligadas ao movimento sindical que foram aguerridas, sindicatos que de fato foram aguerridos, fizeram enfrentamentos, sim, ao governo Bolsonaro, e a gente tem que reconhecer isso, mas teve uma parte que, infelizmente, não fez. Essa é a grande realidade. E agora, na atual conjuntura, no governo Lula, aí você vê Che Guevara, você vê, nossa, você vê cada figura aparecendo, eu falo, poxa, companheiro, a revolução acabou, né? Chega, conseguimos, agora é o Lula, é o companheiro Lula, então vamos dialogar, vamos conversar. O presidente Fabiano tem deixado isso aberto. Eu vi que você colocou a nossa Maria do Carmo lá, ela é diretora financeira lá dos Correios, eu tenho a honra de ser subordinado ali na diretoria dela, tenho dois gestores maravilhosos, e eu não tenho problema nenhum em falar quando o gestor é bom, entendeu? Eu sou uma pessoa que é o seguinte, as pessoas até falam assim, poxa, mas você indicou alguém, né? Não, eu falei, o meu chefe no CDD Cidade Tiradentes, depois de um processo que o anterior foi demitido da empresa por razões de irregularidades, né? Ele ficou lá e disseram, você não vai trabalhar no CDD do Trabuco três meses, ele ficou três anos, cresceu na carreira e foi superintendente muito tempo, acho que foi um dos superintendentes que é o diretor regional durante muito tempo nos Correios, saiu recentemente agora, o chefe e o supervisor. E o outro aqui na administração central, né? Ele é o chefe do departamento da negociação, um rapaz muito bom também, que tem muito apreço, então eu sou uma pessoa muito transparente, salve Augusto. O que eu tiver que falar para você, eu falo na cara, Maria do Carmo é um amor de pessoa, eu acho que seria importante você convidá-la para poder também, né, fazer um podcast aí, ela já foi prefeita de Betinho, a melhor prefeita que Betinho já teve, a melhor prefeita que Betinho já teve, realizou grandes coisas, deputada federal, né? Então, assim, acho que o podcast você vai ganhar muito, né? Numa próxima, no próximo podcast, eu vou convidar ela. Quero já fazer esse convite aí de público para a nossa querida Maria do Carmo e que você leve aí esse nosso convite aí, que será uma honra para nós tê-la aqui, para ela passar essa experiência, esse conhecimento, né? Toda essa bagagem aí de luta política, luta institucional, né? Como você disse muito bem, né? O Lula não impediu ninguém de fazer revolução, né? O que aconteceu quando ele foi preso foi que Bolsonaro ascendeu a presidência da República, né? E muitos dos que hoje fazem as críticas públicas, né? Porque eu acho que a crítica é sempre válida, né? Mas você tem que também entender aonde fazer essa crítica, né? Eu tenho muitas divergências em relação ao Lula, ao governo Lula, mas eu hoje me sinto um pouco, vamos dizer assim, consciente de não fazer essas críticas públicas, porque eu não sou capaz de fazer melhor do que ele, né? Então, assim, é muito complicado você criticar uma pessoa quando você não vai fazer melhor do que ele, você não vai ser uma alternativa política, né? Foi, inclusive, eu quero dar um testemunho aqui, Trabuco, porque eu não sou militante do PT, né? Já fui de 82 a 88, escrevi uma carta, participava de uma tendência lá, que era a Força Socialista, né? O nome nem era esse na época, depois passou a ser Força Socialista, depois passou a ser APS, depois saiu, foi para o pessoal, escreveu uma carta, botei os meus motivos ali, porque eu discordava mais do que concordava mais, tá? Mas, assim, eu fiz uma defesa tão grande aí nas redes sociais que eu era taxado de petista. E era mais petista do que muito petista aí, porque eu dei minha cara para bater, e desde quando muitos não tinham coragem de falar, eu via a Gleisi, a senadora Gleisi, na época, o Lindenberg Farias, e alguns poucos, assim, que tinham essa coragem para falar. E aí eu acabei indo até parar no blog da Dilma, estava lá, ela me colocando, como um brasileiro sabe e tal, e um vídeo que eu publiquei ainda, não tinha nem canal no YouTube, que eu publiquei no Facebook, que era porque o jacaré não para em pé, né? Na época tinha mais de 85 mil visualizações e tal. Mas por que eu fazia essa defesa, mesmo sendo crítico em muitas coisas? Porque eu sabia que, caindo o Lula, não acenderia Jesus Cristo à presidência do Brasil, viria coisa muito pior do que o Lula. Então, não tinha por que fazer esse ataque frontal ao Lula, porque se o Lula caísse, viria coisa muito pior do que o Lula. Então, você tem que ter uma capacidade de avaliação do que aquilo que você... Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer traz consequências, né? Se você vai criticar para ser uma alternativa política e conseguir um avanço, ok. Mas se você vai criticar para jogar água no moinho de um retrocesso, eu acho isso um equívoco, entendeu? Mas aí eu vou te ouvir em relação a essas questões, porque agora vamos partir, porque você hoje é coordenador do núcleo estatual de base fetista dos trabalhadores do Correio de São Paulo. E aí, aproveitar o gancho, você também fala sobre isso. E essa questão, o diploma deve à classe trabalhadora? Muita gente critica aí o pessoal que tem a obrigação de criticar, por exemplo, o pessoal do ICL Notícias, criticam muito essa aliança que o Lula faz com o Arthur Lira, etc. Então, eu gostaria aí de estar passando a bola para você fazer uma avaliação. E até o próprio Lula deu uma declaração falando que os trabalhadores estão muito silenciosos, os movimentos sociais estão muito silenciosos, porque nós sabemos que o governo Lula é muito de... Tem pressão aqui, tem pressão ali, ele como mediador, como negociador, ele funciona mais como uma espécie de um árbitro, ele vai arbitrando ali entre as... Na luta de classe, trabalhadores, empresários, lobistas e banqueiros, movimentos sem terra, latifundiários, ele vai meio ali arbitrando ali naqueles conflitos. E, evidentemente, que se não houver pressão aí da classe trabalhadora, ficará difícil de realmente ter avanço. Então, eu queria te ouvir aí, eu sei que são vários pontos, mas já vi que você é uma pessoa bem disciplinada, bem sistemática, para você organizar e falar tudo aí na sua resposta. Bem, sobre essa questão que você acabou de falar aí, em relação ao Lula, essa aliança com o Centrão, eu estava num encontro, e eu até falei isso com o Delúvio, que ele estava de parabéns, porque ele enterrou as mágoas dele antes que elas os enterrassem. O Lula não foi diferente, numa proporção muito maior. Acredito que a Dilma, você não esquece, a mágoa fica, enfim, mas você não pode viver com mágoa. Ele tem que pensar num projeto maior, que são os milhões de brasileiros, que, votando nele ou não, depende de políticas desenvolvidas por ele e por essa aliança. Então, ele está fazendo uma aliança, obviamente, para um bem maior, justamente para tentar, de uma forma muito hábil, fazer com que políticas públicas cheguem àquelas pessoas que sempre foram desfavorecidas. tentam recompor tudo aquilo que o desgoverno e o governo golpista roubaram. Então, não é uma missão fácil para o Lula. Então, a gente precisa ter um pouco de habilidade para poder entender isso, e entra justamente nisso que você acabou de colocar. A gente tem todo o direito de fazer crítica, mas crítica construtiva. Eu acho que quem ajudou, de fato, a construir esse governo tem todo o direito. Todo o direito. Não tem que ficar mendigando, sabe? Porque, às vezes, parece que o cara está mendigando um cargo, o cara está mendigando... Ou a mulher está mendigando um espaço. Não, isso é um direito. É o partido. O governo deveria ver isso, sabe? Deveria ter ali, por exemplo, uma estratégia. Inclusive, eu até tinha feito uma sugestão muitos anos atrás, onde a gente tem um serviço de inteligência para mapear realmente aquilo que você falou, os verdadeiros progressistas. Não precisa ser petista, porque tem muita gente que não é afiliado e fez a luta muito mais de pessoas que diziam que são afiliados. Não. Nós tivemos, por exemplo, um presidente interino que ele fazia discursos maravilhosos, foi saudado, inclusive, por parlamentares, como uma pessoa ilustre. Onde é que essa pessoa estava escondida? E a pessoa estava escondida embaixo das botas dos generais, entendeu? Massacrando o nosso povo, mas quando o nosso governo acendeu, aí ele se tornou, mostrou, é afiliado, foi sindicalista e tal. E, assim, eu não conheço a pessoa, mas, assim, a gente viu que o discurso foi muito fácil de você se apropriar depois que o governo mudou. E eu acho, do meu ponto de vista, que não foi o único. Várias pessoas fizeram isso. E isso é muito triste, sabe? Tem uma jornalista que ela, Fabiana, ela faz matérias para vários blogs de embaixadas. Ela sempre me manda. Ela está tendo uma certa dificuldade de ter acesso, né? E ela é do nosso campo. Aí ela viu uma pessoa do campo adversário fazendo divulgações e tal no Ministério nosso, no partido sendo recebido. E a pessoa e ela mandando print, né? Daquela pessoa detonando a gente, mas que está tendo mais acesso ao nosso governo do que ela, que tem um pai que é filiado, fundador do partido e tal. Isso, sabe? Eu penso assim, sabe, Augusto? A sua dor é minha dor, sabe? A nossa vida é muito curta para você ficar guardando dentro de você ou pensando naquilo que você vai falar. Você tem que ser espontâneo. Você tem que fazer com que o seu coração está sentindo ali, vá para o cérebro e saia pela boca, pelos dedos, escrevendo. Não importa. Mas você precisa ser sincero e honesto primeiramente com você. Você tem que ter a capacidade de acordar de manhã, de olhar no espelho e falar. Eu tenho orgulho de mim, entendeu? Eu consigo dormir, colocar a cabeça porque eu não cometi nenhuma injustiça. Eu fiz a minha parte. É isso. Então, assim, nesse ponto, é isso aí. O outro ponto que você falou foi sobre... Não, deixa eu só falar. ...da questão do Lula. Eu evito fazer críticas públicas ao Lula e ao governo Lula. Eu tenho críticas reservadas. Eu acho que devemos fazer... Lavar a roupa suja dentro de casa. E te digo mais aqui, não é com alegria que eu te falo isso, mas eu tenho até pena da esquerda no Brasil quando não tivermos o Lula. Ou seja, o que vai ser da esquerda no Brasil quando não tivermos o Lula? Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade de saber hoje que o Lula é uma liderança extraordinária e teremos... Vamos ter que ter muito mais capacidade para algum dia tentar fazer melhor do que ele. E aí Obrigado.